A deputada Carmen Zanotto, vice-líder do PPS na Câmara, elogiou o seminário da bancada realizado nesta quinta-feira. A parlamentar acha que é necessário mais clareza do impacto das mudanças na vida dos brasileiros e quer alterações na PEC do governo, como a idade para a aposentadoria das mulheres. Estamos defendendo que a gente precisa rever vários itens, em especial a questão da idade para a aposentadoria das mulheres, a questão das aposentadorias especiais, a questão do BPC para as pessoas com deficiência e os idosos, que é o benefício de prestação continuada. Nós precisamos avançar muito neste texto para que ele efetivamente tenha condições de ir ao plenário. São momentos como este que fazem com que a gente possa aprimorar o conhecimento com muita responsabilidade. Ainda não nos é permitido dizer que somos absolutamente contra a reforma da Previdência, porque não podemos correr o risco daqui a alguns anos dos nossos aposentados não terem o seu vencimento e também não podemos dizer que somos absolutamente favoráveis, porque o texto, da forma que está, não poderá passar, ele precisa ser aprimorado. O conjunto de propostas, de emendas a esta PEC, que com a prorrogação dos prazos que se iniciou ontem à noite, deverá chegar próximo a 150 propostas. Nós apoiamos praticamente todas as que nos foram apresentadas na lógica de permitir o debate. E queremos aqui registrar e agradecer a todos aqueles que apoiaram também as nossas propostas para a gente poder ter o aprimoramento do debate e ter texto para possibilitar alterações nesta proposta que está sendo apresentada. Obrigado. Obrigado.